Falando de Cascavel, o Ministério Público entrou com uma ação para suspender um leilão de 58 terrenos que é para ser realizado pela Prefeitura de Cascavel, tá? Murilo, vem pra cá, vamos bater um papo então. Qual que foi o motivo dessa suspensão? Bem-vindo, boa tarde. Oi Wagner, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que acompanham o Balanço Geral. Olha, o GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, que faz parte do Ministério Público, identificou algumas ilegalidades em relação a esses terrenos e imóveis que iriam, portanto, para leilão ou serem vendidos aí pela Prefeitura. Segundo o GAEMA, alguns desses imóveis e principalmente de terrenos, existiam aí áreas de preservação que não poderia então ser desfeito pela Prefeitura. Além disso, também existiam alguns bens tombados. Isso acaba identificando, portanto, essas ilegalidades por parte do Ministério Público que identificou essa proibição, digamos assim, para que a Prefeitura não pudesse fazer esses leilões e também a venda desses imóveis. Desses 58, a princípio, inicialmente, após uma avaliação técnica, 25 seriam aí leiloados. Wagner, a gente preparou uma reportagem completa para explicar todo esse trâmite e também a fala da Prefeitura após receber essa liminar. Vamos acompanhar. O anúncio de que imóveis e terrenos desocupados há mais de cinco anos seriam leiloados foi feito no mês passado. A ideia surgiu para aumentar os cofres do município diante do rombo de cerca de 150 milhões de reais em arrecadação. Além disso, parte do dinheiro seria destinado para obras e melhorias. Ao todo, 58 terrenos foram selecionados. Após a avaliação técnica, ficou definido que, num primeiro momento, apenas 25 áreas públicas seriam vendidas ou alienadas. Mas essa decisão caiu como uma bomba no Ministério Público, que barrou o trâmite, alegando diversas ilegalidades. Aliminar tramita na vara da Fazenda Pública, o Gaema, grupo de atuação expectativo do DETRAN. A expectativa com essa movimentação é arrecadar 30 milhões de reais. Em nota, a Prefeitura de Cascavel confirma a notificação do Ministério Público e que já apresentou esclarecimento sobre dúvidas apresentadas pelo órgão sobre o processo. Agora, o município aguarda a decisão do juiz com a defesa técnica protocolada. Não existe um prazo específico para que se conclua essa indagação sobre esse assunto. Inclusive, né, Murilo, já volto a conversar com você sobre outros assuntos também, meio-dia e 13.